Tá, mas cadê o foco? Aqui, ó. O martelo desse aqui cheio? Não é pouco? Não, menos. Dá só, dá só um ar. Eu vou pegar pouco. Vai. Vai, vai de novo, outro. Cê fodeu. Cadê o foco? Cê solta, sabe? Nossa, hein. Vai, vai. Que flambada. Queima-se pelo do braço burro. Ó o cheiro de pelo queimado. Cheiro de pelo dentido. Caralho, tá quendo pra porra. Nossa, esse negócio fica com cheiro de pelo. Paga, caralho. Cheiro de pelo queimado. Cheiro de queratina queimado. Vai aí. E esse, cadê o? Não tem? Não tem. Esse aqui ainda não? Esse aqui não tá pronto, hein? Vamos encerrar com um minuto.